oi 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 tudo bem com vocês eu espero que sim estamos aí com mais um vídeo hoje mostrando alguns batons da natura que a linda cintia multimarcas me enviou inclusive quero muito que vocês vão lá no instagram dela dar uma olhada nas coisinhas dela gente é muita coisa legal muita promoção boa tá ela também tem a lojinha dela no site da natura você se cadastra lá no aplicativo da natura e aí você clica nesse link tá aqui embaixo você vai direto na lojinha da cintia que tem muita coisa boa muita coisa bacana muita promoção legal tá bom o instagram dela também tem muita coisa legal bom no instagram dela vou deixar aqui do ladinho ó o bannerzinho dela com os contatos dela ela é de são paulo mas ela também via via correio ela entrega nas estações é muito legal o trabalho da cintia então vale a pena vocês dão uma conferida segue ela no instagram que ela está sempre postando novidades resenhas enfim maravilhoso e como você viu no vídeo passado ela me enviou algumas coisinhas e junto veio dois batons olha só um que é lançamento da natura una que é aquele batom líquido laqueado ó essa embalagenzinho aqui batom líquido laqueado que é um glaizinho e o outro é um batom multicolor da aquarela tá que infelizmente na campanha 13 no ciclo 13 ele não veio porque ele é especial do ciclo 12 então vocês que estão aí com ciclo 12 aproveita já compre logo esse batom vem só três se não me engano vou deixar uma fotinha aqui do lado deles porque ele não veio no ciclo 13 tá especial do ciclo 12 então você está no ciclo 12 aí meu amor e vamos testar esses botões né se você gosta do tipo de vídeo começa no like começa se inscrever aqui no canal porque teremos muitos vídeos as coisinhas da natura né a gente não tem muitas coisas da natura aqui mas agora teremos agora meu amor me aguenta com natura brasil vamos começar então por esse aqui da natura una batom líquido laqueado eu vou abrir porque eu sou muito curiosa essa embalagem é muito linda cara olha essa embalagem olha esse dourado aqui a tampa dourado olha essa cor aqui é a rouge tá e aqui na revista vamos ver marquei aqui a revista olha eles aqui tcharam eles aqui na revista a coleção completa tem nudes ó o meu esse daqui mais escurinho que é o rouge olha só muito legal muito linda essas cores eu amei esses nude aqui também vamos ver um pouquinho sobre né máxima performance no efeito laqueado batom líquido laqueado pincel diferenciado que permite precisão e máxima pigmentação em apenas uma aplicação alto deslize e brilho sofisticado está saindo por 45 reais e 90 centavos tá e fica mais ou menos assim ó tudo que na natura una gente é bom é a melhor linha né da marca se vocês não sabe sabe mas é melhor na minha opinião é a linha mais chique melhor linha da marca e vamos testar né mas tudo isso mesmo no vídeo de abertura eu mostrei a corzinha pra vocês mas eu vou mostrar aqui de novo ó esse aqui é o rouge como eu já falei e eu vou colocar aqui no braço a gente esse pincel esse pincel é a coisa mais linda que pincel largo ótimo pra passar na boca vou colocar aqui ó pra gente poder ver a corzinha olha que pigmentado me faz a pigmentação ótimo ótima ótima colocar na boca só vou limpar isso daqui porque eu sou muito desastrada né que eu tô pegando na no cabelo tudo aqui vamos passar né eu amo essas coisas assim vocês sabem a cintia super acertou no tom porque eu amo esse tipo de corzinha vou passar aqui com vocês ai que lindo ele é bem gloss ó só que ele não é um gloss peguento sabe não é que lindo gente que pigmentado pega a pontinha assim ó e vai contornando já caguei aqui olha que pigmentado que lindo colocar mais um pouquinho passar em cima olha o bocão que fica gente que isso cara borrei tudo aqui em baixo já eu acho que eu borrei um pouco a gente vai tentar arrumar pera aqui em baixo ó agora acho que arrumou né gente ele é muito gloss mas é lindo é lindo cara arrumar aqui que eu coloquei aqui eu não sei passar esses batons eu sou muito desastrada acho que lindo agora deu certo deixa eu arrumar olha que lindo que batom lindo me falem só que ele é gloss tá ele é bem molhadinho mesmo ó só não é que ele fica pegando sabe ele não pega mas ele é molhadinho sim ele é gloss tá deixa eu mostrar pra vocês melhor aqui o aplicador deixa eu tirar o excesso de batom pra mostrar melhor o aplicador pra vocês ó tá vendo ele é assim aplicadorzinho amei achei lindo maravilhoso achei lindo maravilhoso pra quem gosta de gloss vai amar isso daqui muito lindo para que é gloss a gente se a gente vai comer ele vai sair obviamente porque ele é molhadinho e tudo mais só que ele tem um efeito muito lindo muito lindo mesmo eu amei esse muito lindo rouge natural na batom líquido laqueado aqui embaixo só fala assim aplica sobre os lábios só isso aí eu amei achei maravilhoso agora vamos para esse daqui ó batom multicolor tá que vem duas cores é muito bacana esse batom olha a embalagem dele da natura aquarela esse é da aquarela esse é o vermelho olha que legal gente esse batom é muito legal olha tem duas cores olha lá dois tipos de vermelho tá vendo mais aberto e outro mais fechado ó infelizmente na campanha 13 no ciclo 13 ele não veio mas você tá com ciclo 12 aproveita e já compra logo os três porque senão só ficar sem tá aí que agora tem que esperar vim de novo essa coleção aqui tá bom vou tirar esse batom aqui da minha boca e esse clóis e vamos passar esse daí agora e tudo ó passar um papel gênero por cima para tirar um molhado do lençom desse peraí e aí e agora vamos para esse ai tô muito ansiosa nesse batom aqui eu vou passar ele assim ó tá vendo a parte escura em cima e a parte é o vermelho escuro em cima e o vermelho mais aberto em baixo vamos ver ai ele não é cremoso mas também não é mate mate sabe ele desliza bem na boca um pouco difícil de passar ó ai eu vou inverter o batom ó vou colocar a parte escura em baixo e a mais aberta em cima olha que legal que fica fica um degradê gente que coisa legal cara muito show esse batom ó ai que lindo eu gostei desse hein acho que eu gostei mais desse do que do outro olha que bonito e fica um degradê também que fica mais escurinho aqui ó que é a parte de cima ó o vermelho mais fechado ó e aqui em baixo também ai gente eu gostei mais desse muito lindo cara ai tá assim ó pronto tá vendo aqui em baixo tá o escuro e no meio tá o vermelho mais aberto e fica né o degradê isso que é mais engraçado ai que pena que não tem no ciclo 13 gente natura essas coisas vocês não podem tirar natura essas coisas de perentona assim vocês não podem tirar não pode que lindo e ele é gostoso na boca sabe hummm ele é gostoso ele não é esturricado mas também ele não é melado ele é confortável sabe ele não é cremoso cremoso mas também não é mate esturricado ele é confortável na boca tem um cheirinho tão gostoso ai que cheirinho bom ai gente eu amei esse acho que gostei mais desse do que desse ou não gostei dos dois esse também é lindo gente esse daqui laqueado é maravilhoso é chique ele é chique dentro do seu look do que você quer ele é muito chique ó os dois maravilhosos eu gostei dos dois ai não sei gostei dos dois deixa eu colocar esse daqui ó na mão pra gente ver se na mão ele também fica duas cores vou colocar aqui ó ó tá vendo em cima foi o mais escuro e embaixo o mais aberto que legal né gente muito legal esse batom queria todos os outros amei cintia eu vou ter que ficar com esse daqui o espelho já tá quebrado vou terminar de quebrar eu amei pena que esse daqui eu não tenho aqui na revista vou deixar uma foto aqui que a cintia me mandou ó da revista que ela tem lá acho que ela pegou online não sei com esse produtinhos aqui porque tem sorte quem tá com a campanha 12 ainda com ciclo 12 aproveita falei isso pra vocês quem tá com ciclo 13 a gente não tem mais acesso a esse daqui mas eles são lindos eu quero muito que a na cultura volte com eles muito lindo esse daqui amei meu amor amei demais os dois batõezinhos muito lindos vou usar muito 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 e se você também gostou deixa um like meu amor se inscreve aqui no canal poxa vida teremos muitos vídeos lançamentos ainda na natura vindo por aí com essa nossa linda parceria aí da cintia multimarcas vou no instagram dela seguem ela vejam as promoções as coisas boas que ela tem lá faz uma visitinha no site dela também na lojinha dela que vale muito a pena tá bom meu amor um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo tá tem muita coisa boa muita coisa toppers vindo por aí vocês tão dando mole fica aí não se inscrevendo vocês tão perdendo tá um beijão pra você e a gente se vê no próximo vídeo então tchau tchau